As rodovias federais de Rondônia voltaram a ser interditadas por manifestantes contrários aos resultados das eleições presidenciais. Depois de duas semanas sem ocorrências mais importantes, nesse domingo, os bloqueios voltaram com mais força. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, haviam pelo menos sete pontos de interdição ou bloqueios registrados. De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Federal, os sete pontos de bloqueio são os da BR-364, começando no quilômetro 16 em Vilhena, em Cacoal são dois pontos, no quilômetro 228 e quilômetro 234, em Presidente Médici no quilômetro 305, em Giparaná no quilômetro 337, e em Ouro Preto do Oeste, no quilômetro 383, em um ponto na BR-435, em Colorado do Oeste, no quilômetro 82. Todos os pontos estão bloqueados para passagem de veículos longos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em Colorado do Oeste, o percurso funciona em sistema de para e siga, para transportes de pequeno porte. Por conta dos bloqueios, as viagens de ônibus dentro do estado foram afetadas. Passageiros que precisam se locomover para outros municípios estão demorando mais a chegar nos destinos, porque as companhias precisam fazer desvios. A PRF informou que o gabinete de crises tem trabalhado desde ontem em um plano de desobstrução das rodovias.